O que é o jogo 2D? O que é o jogo 2D? Muita coisa boa ali que tem no The Cave Story E o que é uma excelente coisa Porque The Cave Story é um dos melhores índices de todos os tempos Ele é um vídeo garantido aqui no canal Aguardem! Mas o The Underside é muito interessante Muito inteligente Ele ainda não está completamente pronto Mas tem bastante tempo de jogo que já está pronto E obviamente é gratuito esse preview Eu não sei se vai ser gratuito ou não Quando o jogo ser lançado Uma das coisas mais interessantes do Underside É a própria história Que ele tem uma terra chata Ou não é uma terra redonda E a história é que as pessoas habitavam um lado desse planeta Até que o rei viu que esse lado ficou completamente corrompido E simplesmente resolveu ir para o outro lado do planeta Virar o planeta de cabeça para baixo E tentar de novo Tentar novamente Fazer com que as pessoas sejam boas pessoas Nesse novo lado do planeta E caso aconteça igual Foi com o outro lado O rei disse que simplesmente vai destruir o planeta inteiro Se ela não achar pelo menos uma pessoa inocente Os diálogos são muito inteligentes Eles são bem engraçados Ele tem um humor bastante legal Não é nada pastelão Não é nada querendo forçar a barra O que torna o humor muito melhor para mim E você vai encontrar aí várias referências A vários outros jogos Tanto Metroidvania Quanto os próprios jogos independentes O que torna Underside Um jogo completamente indispensável Para quem já gosta desse nicho indie Para você que gosta de Cave Story Para você que gosta de Metroidvania Underside mesmo inacabado Continua sendo um excelente jogo E nos resta só ficar sentado E esperar a versão completa Essa versão preview Que vocês estão vendo aí É gratuita O link está na descrição Vocês podem baixar e já jogar O jogo tem alguns problemas de compatibilidade Com o Windows 8 Então vocês tem que ligar o modo de compatibilidade Para poder jogar E vocês tem que jogar The Underside Até a próxima Você é o trabalho que They World E assim só Dá o trabalho que trabalham E aí E aí E aí E aí E aí